Automatizei toda a minha dedetizadora. Muito boa tarde, meus amigos. Eu me chamo Nicolas. Sou químico e especialista em controle de pragas urbanas. E você quer saber mais sobre automatização de dedetizadoras? Continua no vídeo que eu vou te explicar direitinho como eu fiz para automatizar a minha empresa de dedetização. Mas antes que a gente continue esse vídeo, eu tenho que pedir um favor para vocês. Na parte de baixo desse vídeo tem um botãozinho com joinha. Clica lá, curte esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. E também, se seu coração assim desejar, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se puder mais ainda, deixe comentários. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Isso é muito importante porque o YouTube vai perceber que esse conteúdo é relevante. Vai transmitir para muito mais pessoas ainda. Segue a vinheta. Químico e controle de pragas urbanas. Oferecimento. Cobra saúde ambiental. Pés fácil. Fácil de usar. Barato de pagar. E interfina. Bem, meus amigos. Vocês já conhecem, já me assistem aí. São praticamente 500 vídeos no meu canal. Alguns diários, semanais, lives, masterclass, grupos de mentorias. Então, hoje, meu dia a dia é ajudando os empresários da área de contato de pragas a trabalhar melhor, comprar melhor, vender melhor, fazer o serviço melhor, dar um atendimento melhor. Para que, no final das contas, você tenha uma empresa com mais prosperidade. Você fique mais feliz. Tenha mais liberdade. Agora, uma coisa importante é você automatizar a sua empresa. Os processos da sua empresa, eles têm que estar todos ligados, todos sincronizados. Quando eu falo processos, eu estou falando da compra do material, estou falando da parte de recursos humanos, dos funcionários. Estou falando das historias, dos orçamentos, dos laudos técnicos, dos treinamentos, da questão financeira também. Tudo isso tem que estar amarrado num só sistema. Para que você não precise de muitos funcionários. Para que você tenha poucos funcionários. E, além do que, esses processos sejam padronizados. E que você não perca informações, não demore para dar retorno. E que ganhe produtividade aí no seu dia a dia. E como que eu fiz isso na minha empresa? Contratando uma empresa de sistemas específicos para dedetizadoras, que é a Benu e ERP. O sistema da Benu e ERP tem tudo isso. É uma dedetizadora completa. Você tem lá desde a parte do CRM, que é aquela parte que você interage com aquele seu futuro cliente. Até na última etapa lá, que é o seu demonstrativo de resultado, DRE. Isso é muito importante. Você vai conversar lá com aquele seu prospecto, com aquele seu lead. Dali vai gerar um orçamento. Apertou um botão, virou um certificado. Isso tudo facilita. Além do que, você tem que fazer uma cobrança para o cliente. Já vai tudo automático. O cliente pagou, o sistema já enxerga o que foi pago. Precisa renovar serviço? O sistema já avisa. Então, isso te ajuda muito na gestão. Na minha empresa, foram várias as vantagens que eu consegui. Outra coisa. O sistema da Benu e ERP proporciona você sair da era do papel. Até a questão de sustentabilidade e ecologia te orienta a utilizar menos recursos. O sistema da Benu e ERP, a ordem de serviço vai no aplicativo do seu celular. Você preenche na hora lá no seu cliente. Seu cliente assina no seu celular. Você já tira a foto das questões que você precisa informar seu cliente depois. De correções. Essa foto já fica armazenada no histórico do seu cliente. Para depois, lá na frente, gerar relatório VIP com as outras informações. Já pensou? Facilidade demais. Pessoal, recomendo demais o sistema da Benu e ERP. Agora, se você é uma empresa, começando agora, é pequena, só tem dois funcionários. E mesmo assim que é um sistema, e você acha que o sistema da Benu e ERP é um sistema muito robusto para você, essa equipe desenvolveu a Peste Fácil. O que é a Peste Fácil? Mesmo a plataforma da Benu, só que com as principais funcionalidades e muito mais barato. Tem planos lá que custam menos de R$100 por mês. Eu duvido se encontrar outra empresa de software que tenha essa condição. Clica no link da descrição desse vídeo. Vá conhecer o PesteFácil.com ou então a Benu e ERP. Desejo a vocês muita saúde e prosperidade e até a próxima.